Sonho! Sonho! Escobar, mas você tá gostando? Tá, né? Meu amigo jogador Escobar! Meu! Seu João! Ele é o my friend! Cuida que vai ser! Bom dia, Escobar! Bom dia! Tem dois anos que eu fiz uma live e quando foi agora eu entrei lá no Youtube ele disse pra mim fazer uma live aqui ó, não tem tempo mais não Ta osso Bora que bora! Vamos que vamos! Cuida! Cuida que vai chover que tá de noite, né? Como é que tá as modas? Nascimento sempre tá fazendo live não, né? Meu amigo Nascimento ele é show de bola Escobar, Jeruso bora que bora! Vamos que vamos! Tava Tava pecar 14 pessoas na live do Lagoa na roda Nascimento agora só quer ficar passeando com aquele aqueles cachorro bom demais Nascimento agora só quer passear com os cachorrinhos dele bom demais Tava pecado toda vez que eu falo em Nascimento eu lembro de Escobar toda vez que eu vejo Escobar eu lembro Nascimento aí Aô, o Escobar falou Ah, eu não tô gostando nada do Nascimento fazendo live só nessa cama aí deitado Bora que bora Bora que bora, vamos que vamos Ela, o o o cadernato parecia um doente na cara É, eu gostava de fazer lá e deitadinho, né? Chama na boda que vai chover e até a noite. Meu amigo Nascimento. Chama na boda que vai chover e até a noite, hein? Chama. Escovada tá por aí. Rapaz, eu não lembro do tempo que eu fiz uma transmissão ao vivo. Lembro de jeito nenhum. Bora que bora, vamos que vamos, mas tá por cá. Que tal, que tal, que tal?